E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Silvio disse, que vai treinar Mara para substituir Silvia Bravanel, no comando do Bom Dia e Companhia, durante suas férias. Pois tudo isso faz sentido, Silvio Santos pretende tirar férias e viajar com toda sua família e Mara Maravilha cobrirá as férias de sua filha número 2, a Silvia Bravanel. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante, e curta o vídeo. Obrigado.